Te juro, miúda, com essa vida eu andei Até me avisaram, mas eu sempre duvidei Me disseram que o amor quando chega vem de surpresa Agora que eu tenho, te juro, tenho a certeza Eu tô malenguei Eu que era arma de um bandido, agora tô tão cedo Me dominastei Já não olha nenhuma novinha, irmã, moita e cazonei Basta tu chegar pra me dominar Mudaste tudo na minha vida Tudo na minha vida Basta tu chegar pra me dominar Mudaste tudo na minha vida Tudo na minha vida Eu swear, baby girl, in this life I'm walking so far Whatever you told me, but now I'm feeling so nice Yeah Cause you make me feel Somebody very special And I thank you God You set me free And I'm happy right now Tô malenguei Tô malenguei Eu que era arma de um bandido, agora tô pausado Tô malenguei Tô malenguei Tô malenguei Mudaste tudo na minha vida Tudo na minha vida Tudo na minha vida Tô malenguei Tô malenguei Eu que era arma de um bandido, agora tô pausado Tô malenguei 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 Obrigado.